O Datafolha publicou uma pesquisa sobre fiéis praticantes e não praticantes das principais crenças no Brasil. E chegou a conclusão que as pessoas vão menos à igreja e contribuem menos financeiramente. Eu sei que muita gente vai criticar, vai falar sobre alienação religiosa, mas independente da crença de cada um ou da descrença, é importante ser um bom cidadão, participar das orações em comunidade. As igrejas são importantes por causa disso, porque elas não permitem que uma pessoa se fanatize e fique isolada no mundo. Oração em comunidade é importante? Claro, há alguém que dirá, mas aí se fanatizam em grupo. Não é bem assim, né? Existirão pessoas lúcidas para alertar sobre os problemas. Enfim, essa pesquisa está no meu blog, clique na descrição dessa passagem, e você tem uns números muito interessantes em tudo isso. Deus sempre quer nos ajudar, sempre nos quer fazer instrumentos de nossa paz. Há alguns que aceitam isso e outros que têm uma fé de conveniência, escolhendo ao seu bel prazer o que lhe interessa ou não na crença. Até mais.